Na videoaula de hoje aqui do canal Rosália Rosarinha, a gente vai aprender a fazer o ponto corda, tá? Eu vou fazer com três fios diferentes, pra vocês verem a diferença, usando de uma maneira ou de outra. Primeiro eu vou fazer usando uma linha de novelo, aqui é uma linha da âncora, tá? Uma linha de novelo da âncora. Então, pra fazer aqui o ponto, por exemplo, eu vou começar aqui, eu vou dar primeiro um ponto como se fosse um ponto haste, só fazer aqui, dar um pontinho. Isso sempre eu faço pra começar, tá? Depois que eu faço isso, aí eu venho aqui e começo a fazer o ponto corda, propriamente dito. Ele tem que dar essa voltinha aqui. Então, tem gente que começa diferente, tá? Eu sempre começo assim. É, e aí eu venho aqui sempre no canto, tá? Um do lado do outro, porque tem que ficar bem juntinho, e vocês dão um espaço bem pequeno aqui pra outro ponto. Então, eu venho aqui, a linha tem que dar essa volta aqui, porque senão ela não vai fazer o movimento da corda. Aí eu venho aqui de novo, ó. Então, eu tinha dado o ponto aqui. Eu venho um pouquinho mais pra baixo, vocês podem fazer mais largo, mais curto, mas é sempre do mesmo jeito. Tá vendo? Que aí vai dando o movimento aqui da corda. Essa linha aqui, ela fica razoavelmente grossa, tá? Mas pra ficar mais grosso, a gente sempre usa linha mais grossa. Então, por exemplo, ou então, seis fios da meadas, como eu vou fazer depois. Então, aqui, o outro ponto eu tinha furado aqui, então, agora eu vou furar aqui, ó. Um pouco mais pra baixo. Tá vendo, ó? E dá pra fazer curva, dá pra fazer em minha reta. E aí, aqui eu vou arrematar já. Quando for arrematar, faz bem próximo, ou até aqui, ó. Bem mesmo, onde já terminou, tá? Pra arrematar o ponto. Aí, vem aqui e arremata. E depois dá o nó ali no avesso. Eu vou fazer aqui de novo, tá? Com essa mesma linha. Aí, por exemplo, vamos supor que vocês querem ele mais juntinho, que é fazer preenchimento. Vai começar aqui colado nesse último. Então, eu venho sempre aqui, dois primeiros pontinhos. Tá? Só pra sair aqui, aonde a gente vai começar o ponto corda. E aí, vem com a linha aqui. A agulha aqui. E começo a fazer aqui a corda. Esse aqui eu tô fazendo colado um no outro, mas vocês não precisam fazer colado. Esse aqui eu tô só pra mostrar que dá pra fazer dessa forma, tá? Quando vocês querem fazer, por exemplo, de preenchimento com ponto corda. E aí, vem com a linha aqui. Agora, eu vou fazer o ponto corda usando seis fios da meada, que ele vai ficar bem mais grosso. De novo, eu vou fazer do mesmo jeito aqui. Vou dar um ponto. O primeiro aqui pra fazer a base. Ixi. Aí, eu venho e coloco a linha aqui. E venho e dou o primeiro ponto pra fazer a corda. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. Bem junto, bem próximo aqui. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. E aí, eu venho e coloco a linha aqui do lado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto